Sereno Ai, 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 é um barquinho, ai, 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 navegando sem leme, sem luz Quem me dera, ai, 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 ter agora, ai, ai, o farol dos teus olhos azuis Serenô, eu caio, eu caio, serenô, deixa cair Serenô, da madrugada não deixou meu bem dormir Minha vida, ai, 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 é um barquinho, ai, 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 navegando sem leme, sem luz Quem me dera, ai, 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 ter agora, ai, 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 o farol dos teus olhos azuis